O jogo tá valendo sim, bora meu povo que tem 13 e Santa Cruz pra você acompanhar aqui na Nova Nordeste e também na TV Coral, na TV do Santa Cruz. A Santa Cruz se organiza, o Willy, o Willy dá um tapa aqui com o Felipe Cardoso. Felipe, puxa pra perna direita, experimenta, faz o lançamento na área! Gol do Santa! ...do amistoso, reveja aí, ó, a cabeçada, livre de marcação do camisa 9, tricolor Gabriel Cardoso pra mandar pro gol! A bola volta aqui pro domínio do João, ele de cabeça escora, vem o Santa Cruz, olha que finta, que jogada, batida pro gol e a bola foi pra fora, Caio Melo experimentou. ...times que tão começando a temporada, né, vão começar a temporada, tão se organizando, o João Vitor aperta, vem a bola atrás, a batida pro gol, voltou, mais uma batida, agora sem direção, direto pra fora ali do Juninhos, no Twitter, vamos acompanhar esse levantamento na área! ...furou a cabeçada ali, o Will Viana, pra nova, também na TV Coral, faz o seguinte, vai lá no X, vai lá no Twitter, e coloca a tua sua... ...para tentar evitar essa chegada do 13. ...olha a batida de fora da área, a bola passa ao lado do gol do André Luiz, e essa folga aí que deu agora na marcação, o Santa Cruz, vem chegando o Santa Cruz, muita gente na frente pedindo, o passe sai, vem na jogada o João Pedro no levantamento, a bola não chega no Totti, ainda tá na área da equipe do 13, mais uma vez pra afastar ali a defesa, o Roberto segura, Totti aperta. ...para explorar o quesito contra-ataque. Olha o chute pro gol, segura o goleiro Willian! ...mais uma mudança, tô anotando aqui todas as novidades do Santa, jogadores que estão em campo. Olha a batida! Balanço, travessão do goleiro Andrade! Que pancada e tem... ...olha que batida, que bola bonita, ela viajou e acertou a trave, não foi o travessão não. Essa merecia se encontrar com a Zé Fundamental. Demais, demais. Olha o Santa, a batida agora não pegou bem na bola. Ih, tem gente caída. De todo o X, de todo o Twitter. Olha o levantamento, segura a bola, Willian! Bola esticada pro Tiaguinho, vai na correria, Tiaguinho na habilidade, pra cima na marcação. Ganhou no primeiro momento, fez cruzamento! Chegou um pouquinho depois o João Pedro. A galera que tá lá, em queimadas, vamos ver essa batida pro gol. O chute não foi legal. Tá pra frente, o 13 chega com o perigo, o Xande no cruzamento, por baixo! O Ellison tirou! O Ellison, participação, funda! Vai a bola com o Xande, na tabelinha, chega no fundo, vai pintar cruzamento, vem bola na área do Santa. E tirou mal, tá viva a bola na área! Gol! É gol do 13! Vitão! Empata a partida! Mais uma vez o lance. Tirou mal, né? O zagueirão ali. O camisa número 15, o Diego Mota. Mais uma vez, ó. Foi atrapalhado pelo Ítalo, que não cortou, foi de cabeça baixa. Faltou a comunicação aí, hein? Faltou a comunicação ali, o Diego Mota acertou o João. Olha a batida pra fora! Aí terminou perdendo essa bola, e olha onde ela foi, hein, Davi? Na frente, acertou a bola ali no companheiro, no momento em que apita pela última vez. Em queimadas no Ernestão, nesta tarde, o árbitro do jogo é fim de papo, fim de jogo! Um pro 13, um pro Santa Cruz!